Olá, sejam bem-vindos à minha casa mais uma vez. É uma honra recebê-los. Hoje o nosso pequeno bate-papo está voltado para um tema bem prático e bem atual, a ansiedade. Vamos tratá-lo sobre um prisma filosófico. Sei que esse é um assunto que existe aí, uma equipe multidisciplinar se dedicando ao estudo disso por todo mundo, pelo nível de sofrimento que proporciona a grande parte da humanidade. Eu diria até que é toda a humanidade em algum momento. Todos somos acometidos da ansiedade. Às vezes ela pode chegar a um nível patológico, que aí sim se torna fator de muito sofrimento. Agora, vejam bem, aqueles que já me acompanham sabem disso. Eu sou uma professora de filosofia de maneira clássica. A ideia é a gente passar princípios para a reflexão e para a vivência, para tornar práticos. Não é simplesmente uma especulação acerca deste tema, porque no fundo não vivemos daquilo que comemos, mas daquilo que assimilamos. E assim também é com o ensinamento. Ele não nos acrescenta quando é simplesmente um acúmulo de informação, mas quando ele é trazido e absorvido dentro da nossa vida. Eu espero que esse nosso bate-papo de hoje traga alguma coisa para vocês que seja útil, que gere vivências. Então vamos lá. Reflexões sobre a ansiedade, sob o ponto de vista da filosofia. Gosto de etimologia. Quem me conhece sabe que eu sempre começo por etimologia. Realmente eu acho isso muito útil. Saber o que as palavras trazem. Bom, ansiedade vem do latim angere, que é apertar, sufocar. Tem muito a ver com a respiração, não é isso? Ela nos sufoca, ela nos angustia. E antes disso, ela vem do proto-indo-europeu ang, que significa estreito ou doloroso. Ou seja, uma passagem estreita e dolorosa para alguma coisa que está no futuro, no outro, em nós mesmos, na vida, muitas vezes projetada com a ideia do futuro. Algo que teremos que confrontar e não nos sentimos preparados para tanto. E toda a dor que vem disso, todo o medo que é gerado nesse processo. Bom, uma das coisas que a gente fala bastante, e em algumas outras palestras já tratei sobre isso, há uma atribuição, às vezes, de um papel excessivamente pecaminoso ao medo, como se nós devêssemos nos livrar dele, ou isso fosse possível. Eu já tive a oportunidade de ler, no passado, nas minhas pesquisas, livros como, por exemplo, comentários da Guerra Gálica, de Júlio César, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e nunca vi falar de nenhum ser humano, mesmo grandes guerreiros, que não tivessem medo. O problema é a maneira como nós posicionamos o medo na nossa sociedade. O medo, ele não precisa ser colocado diante de nós, nos freando. Ele pode ser colocado atrás de nós, nos impulsionando. Ele simplesmente sinaliza que você vai passar por alguma coisa nova, portanto, redobre a atenção. Ele é um alerta para a atenção. Ele não é uma placa de pare, ele é uma placa de dirija com cuidado. Então, o que existe hoje em dia, que nos paralisa de fato, é medo de ter medo, que é aquilo que nós chamamos de pânico. Nós sabemos lidar psicologicamente com a sensação de medo. Então, saímos do sério, perdemos a nossa lucidez, porque não ficamos confortáveis, nós sabemos lidar com esse alerta que o medo coloca para nós. Muitas pessoas, ao invés de correrem daquilo que lhes dava medo, caminharam conscientemente para elas, que aí conseguiram grandes superações, conseguiram grandes conquistas. Portanto, o medo não é para nos deter. Esse medo que acompanha a ansiedade, ele é mais pânico do que propriamente o medo. É não ter suporte psicológico para viver com a sensação de medo, que de uma certa maneira sempre vai nos acompanhar. Onde não há medo na natureza, onde há um ser com algum grau de consciência, há medo. E não vamos nos livrar dele. Temos que aprender a conviver com ele de maneira sadia. Então, a ansiedade está também muito relacionada a esse medo patológico, esse pânico, o não saber lidar com a sensação de medo. Uma outra coisa importante a vermos é a relação da ansiedade com a expectativa. Nosso momento histórico coloca a expectativa de algo como única motivação para fazer o homem andar. Como se fosse aquele desenho do burrico com a vareta e a cenoura adiante. Ou seja, sempre tem que estar buscando algo que não está aqui, está mais adiante. Isso faz com que nós tenhamos momentos presentes totalmente ausentes. E um foco num futuro que, se não é alcançado, é altamente frustrante. Então, é um elemento que esvazia o momento atual, que é a única coisa que de fato temos. E gera uma expectativa totalmente voltada para o momento futuro. O estímulo através da expectativa, será que é realmente uma boa forma de motivação? Será que isso é capaz de fazer com que as pessoas sejam realmente felizes? Porque as pessoas felizes são de fato produtivas. Produzem aquilo que de melhor elas podem produzir, que é a si mesmos. Constroem homens completos. E através do exemplo, constroem pessoas que se encaminham cada vez maior, cada vez mais para a realização e completude. Então, esse é um elemento que eu gostaria que vocês guardassem aí. A expectativa alimentada como um fator de ansiedade grave. Hoje as crianças esperam, às vezes, desde a infância, as pessoas esperam pelo vestibular, pelo concurso, pelo ingresso num determinado emprego, ou numa determinada universidade. Ou seja, a ansiedade está sendo jogada cada vez mais lá para trás. Às vezes, é uma concatenação de colégios que eles já têm um sistema que parece um vestibular. Ou seja, é uma ansiedade sempre projetada pela conquista de algo que não está aqui agora, estará num momento futuro. E faz esses robozinhos tremendamente estressados. Uma coisa que sempre falo, sobretudo no meu curso de técnica de estudo, gosto muito desse assunto, que é a história do objetivo intrínseco. O que é um objetivo intrínseco? Quando um jovem pega um livro para estudar, pensando, essa matéria é péssima, é muito chata, mas o que eu vou alcançar é bom mesmo, que é o ingresso na universidade, ou o ingresso num bom emprego, vocês percebem que o conhecimento se torna um estorvo? O conhecimento, que é uma das coisas que mais qualifica o ser humano, se torna um obstáculo, que se pudesse ser superado, se pudesse ser contornado, seria melhor. Então, se alguém oferecesse para ele esse curso na universidade, ou esse emprego, sem precisar desse conhecimento, tanto melhor. Para que eu vou querer isso? Mas imaginem que tipo de ser humano considera o conhecimento como um estorvo. É uma das coisas que mais nos caracteriza como seres humanos, o conhecimento, que se converte em sabedoria, se converte em possibilidade de uma resposta eficaz diante da vida. Nos humaniza. Percebam que tudo na vida que tem valor, tem valor intrínseco, e não por aquilo que se pode alcançar. Gosto de fazer essa brincadeira das minhas aulas. Imagina que você fala com alguém e essa pessoa te diz estou apaixonadíssima. Mas por que você está apaixonado? O que fulano tem? Ah, você viu como ele ganha bem? Já olhou o contra-cheque dele? Nossa, que maravilha! Mas que tipo de amor é isso? O que você diria? Não é um amor, isso é um investimento, isso é uma bolsa de valores emocional. Ou eu sou muito justo. Por quê? Porque essa pessoa depois vai me beneficiar. Isso é marketing pessoal, isso não é justiça. Amor tem valor em si, justiça tem valor em si, bondade tem valor em si. Mas se não é hipocrisia, as coisas que têm mais valor na vida valem por si mesmas e não pelo que você vai obter com elas. Então essa história do objetivo intrínseco é um dos elementos que retoma o valor do momento presente. Ainda que não tenha nada depois, mas é bom aprender isso. Ainda que não tenha nada depois, é bom amar as coisas e os seres direito, da maneira que merecem ser amados, da maneira como eu mereço amar. O depois é uma consequência natural do presente. É aquilo que Kant dizia, o ideal está no futuro, mas não é um objeto de desejos, é uma referência de direção. E você alcança o ideal criando momentos ideais. A soma de momentos ideais te leva ao ideal. A soma de momentos vazios não te leva a nenhum grande lugar. Ninguém imagina o Leonardo da Vista ansioso pintando a Mona Lisa. O que será que eu vou ganhar com isso? Que chatura! Deixa eu terminar logo. Isso é absurdo. As coisas belas, as coisas que nos tocam, foram feitas com objetivo intrínseco. E se tivéssemos objetivo intrínseco, ou seja, dar valor a essa coisa em si e não ao que vem depois, você percebe que por aí já daríamos uma boa rasteira na ansiedade. A ansiedade vem de momentos vazios, momentos mecânicos que trabalham para alguma coisa que é boa mesmo, que nunca está aqui. Isso era o que Kant chamava de imperativo categórico. Existe o imperativo hipotético, eu faço, se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar tal coisa. Um condicionante. O imperativo categórico, eu faço porque devo, porque sou humano, que é isso que se espera de mim no esquema da natureza. E me realizo ao fazer. Você imagina um estudante assim, um estudante que você abre qualquer livro de qualquer coisa diante dele e ele diz, se isso surgiu na minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Portanto, deixa eu pegar o conteúdo disso e ver o que eu posso aprender com isso. Para a vida. Ah, mas depois vou passar no vestibular. não interessa, ainda que não passe, mas eu aprendi alguma coisa que foi útil. Porque se isso veio para a minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Alguém que tem interesse intrínseco, em duas horas, estuda com mais profundidade e eficácia do que a gente que estuda dez horas desinteressado. Com certeza, esse dar valor àquilo que fazemos, enriquece, desdobra o tempo, faz com que a vida chegue ao máximo das suas possibilidades. E é um poderoso inimigo da ansiedade. Continuando, eu trouxe para vocês um poema que é um dos que mais gosto. Resisti muito, mas não consegui deixar te trazer. Porque não é tão conhecido, é de um escritor grego chamado Constantinos Cavafes que fala sobre Ítaca. Esse poema é perfeito, que mostra a viagem até Ítaca, a brilhante, aquela que era a meta de Odisseu, Ulisses, na Odisseia. O importante não é chegar à Ítaca, propriamente dito, mas a maneira como você faz a viagem. E isso é perfeito. Vejam só como é lindo, como vale a pena pararmos para ilustrar um pouco com uma bela poesia. Se partires um dia rumo à Ítaca, faz votos que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem nestrigões, nem os cíclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles, no teu caminho, jamais encontrarás se altivo for teu pensamento, se sutil for tua emoção, teu corpo e teu espírito tocarem. Nem os nestrigões, nem os cíclopes, nem o bravio Poseidon has de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma, se tua alma não os puser diante de ti. Faz votos que o caminho seja longo, numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu has de entrar pela primeira vez em um porto, para correr às lojas dos fenícios e belas mercadorias adquirir. Madripérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes de toda espécie, quanto houver de aromas deleitosos. Vai a muitas cidades do Egito, peregrinas, para aprender, para aprender dos doutos. Tens todo o tempo Itaca na mente, estás predestinado a ali chegar, mas não apresses a viagem nunca. melhor muitos anos levares de jornada e fundeares na ilha velho, enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Itaca te desse. Uma bela viagem deu-te Itaca, sem ela não te porias a caminho, mas do que isso não lhe cumpre darte. Itaca não te iludiu se achas pobre, tu te tornaste sábio, um homem de experiência e agora sabes o que significam Itaca. Eu acho isso muito lindo e acho que talvez, poeticamente falando, o segredo de matar a ansiedade seria descobrir o que significam Itaca. Ou seja, temos uma meta humana, mas essa meta se alcança com estações e portos onde ancoramos bem e recolhemos o melhor da viagem. É como uma viagem de trem onde você em cada estação para, visita todos os locais, pega tudo de belo, grava na tua memória, grava na tua alma e volta para o trem e continua o seu destino sem pressa, saboreando cada passo do caminho. Vai chegar ao teu destino tão rico que não espera nada que esteja lá. A viagem já te deu tudo. A viagem te deu a possibilidade, Itaca te deu a possibilidade de atravessar brilhantemente a tua experiência. Esse é o brilho de Itaca. Ela é a brilhante não porque tem a brilho em si, mas porque ela é como um farol que ilumina todo o teu caminho. Uma referência de direção e um farol. Isso é uma meta, não é um objeto de desejos, é uma referência de direção e se alcança sempre e quando você traz o ideal para cada passo, para cada momento. Saborear a vida é também um poderoso antídoto para a ansiedade, talvez o maior de todos. Eu gostaria de distinguir um elemento que é importante, expectativa versus esperança. expectativa tem muito de fantasia, porque ela nos gera uma angústia tão grande que nós não conseguimos colocar a imaginação ou a criatividade para funcionar. Derivamos para um campo de possibilidades fantasioso, esperando recursos espetaculares, esperando algum lance de sorte. Ela não nos dá a lucidez necessária para um bom planejamento para o uso da criatividade. Entendam que expectativa, estresse, são situações de emoção muito alta e emoção normalmente antípoda da razão. Se eu estou muito excitado, muito emocionado, muito possuído por desejos ou paixões, eu não raciocino. E quando eu estou muito lúcido, com a mente muito tranquila, as emoções normalmente estão sóbrias. Então, a expectativa altera de tal forma as emoções que ela não nos coloca num estado ideal para conquistar coisas, para conquistar o caminho, para superar obstáculos. Ela nos coloca numa situação de medo, de premência de resultados, de instabilidade constante. Ou seja, ela é um péssimo estado de eficiência. Ela tira de nós a melhor ferramenta que temos para alcançar objetivos que é a lucidez. Então, a esperança não é isso. Esperança não é só espera. A esperança demanda criatividade, vontade. A esperança reúne todas as ferramentas e ataca armada até os dentes, como se diz. Usando tudo aquilo que ela tem de melhor. Esperança demanda vontade e criatividade. A expectativa muitas vezes demanda só medo, ansiedade e roer de unhas. Não mobiliza o melhor do homem. Portanto, minimiza suas possibilidades de atingir um bom resultado. Nós temos com a expectativa um presente ausente. E como em qualquer momento da vida a única coisa que temos é o momento presente, acabamos tendo uma vida ausente. Esperando para alguma coisa que talvez não fosse nem tão boa assim. Rita que é pedregosa, é seca, o melhor que ela te dá é a possibilidade de nos fazer um caminho rico e chegar a ela com o braço repleto de frutos. Então, isso é uma consideração importante a fazer. Outro elemento interessante que a gente tem que perceber é que a ansiedade é tão limitante que ela muitas vezes não vê as coisas em si. Ela vê aquilo que você projetou nas coisas. É famosa aquela história do cidadão que furou o pneu à beira de um caminho e quando ele foi ver o estepe estava vazio. Ele viu uma casinha e foi lá pedir ajuda. Mas no meio do caminho ele foi pensando mas esse cidadão vai dizer por que o senhor não revisou seus pneus antes de reachar? Eu vou dizer eu revisei mas não trabalharam direito. Por que o senhor não procurou uma pessoa que trabalhasse direito? Não, mas não é isso. Eu tentei mas não consegui. Não, o senhor é irresponsável. Não sou irresponsável por isso nenhuma. Não, o senhor não é precavido. Eu sei que quando ele chega à porta da casa que o cidadão abre a porta ele diz irresponsável é o senhor. O que você está pensando de mim? Ou seja, a gente projeta tanta coisa na expectativa que a gente despeja sobre a realidade os fatos o pior que poderia acontecer. Nós já construímos o caminho para o nosso fracasso. É aquela pessoa que diz dá certo com todo mundo comigo nunca. Então às vezes chegamos para uma pessoa e dizemos já tentei falar com fulano e não deu. Essa pessoa chega para a gente e diz deixa comigo que eu vou lá. E a mesma coisa o mesmo assunto ela vai lá e dá. E vai limpa sem expectativas disposta a ouvir o que o outro tem a dizer. Existe uma fábula oriental antiga que diz que um homem foi para um lago e nesse lago não havia peixes. Então ele levou um grande barril cheio de peixes chegou no meio do lago despejou seus peixes e ficou lá pescando o que ele mesmo levou. Então se eram peixes muito pequenos se eram peixes ruins foi porque ele levou só isso. Nós fazemos mais ou menos isso em relação à vida não vemos o que há no lago da vida já levamos as nossas expectativas e despejamos lá e só colhemos aquilo que nós mesmos criamos mentalmente como expectativa não há possibilidade do novo e construímos um caminho para o fracasso. A expectativa tende muito a ser negativa. Quando não é fantasiosa do ponto de vista positivo muitas vezes é uma expectativa negativa de uma porta fechada de um não que já praticamente predispõe as circunstâncias a te darem aquilo que você foi buscar aquilo que você levou. Uma coisa que eu acho interessante um fato que aconteceu muito recentemente anteontem que eu achei interessante a final da Copa do Mundo de 2018 entre França e Croácia nenhum brasileiro mais tinha expectativa nenhuma naquilo já não era mais muito problema nosso e várias pessoas com quem eu conversei que assistiram esse jogo me fizeram observações que nunca tinham feito em outros jogos onde o Brasil estava envolvido informações interessantes técnicas a respeito de como os dois times jogavam sem desvalorizar nenhum dos dois uma observação mais técnica de como o jogo realmente aconteceu ou seja as pessoas estavam muito mais lúcidas para avaliar o esporte e futebol porque não tinham expectativas eu achei isso tão interessante é verdade não estou esperando nada não torço por ninguém então eu vejo o jogo eu ver o jogo posso examinar a arte as jogadas bem construídas de ambos avaliar a qualidade de ambos avaliar o esporte e futebol sem tanta paixão e a lucidez é muito maior ver esses detalhes porque quando existe o Brasil jogando o Brasil sempre jogou bem e o outro deu sorte ou sei lá alguma coisa saiu errada ou seja é uma visão muito distorcida é uma prova de que a expectativa nos retira a lucidez sempre retira isso é interessante ou seja minimiza as nossas chances de sucesso outra coisa que existe dentro da sociedade que também nós temos uma cultura vamos falar sobre isso daqui a pouco que é a cultura da ansiedade é uma fábrica de ansiedade por uma série de fatores e esse é um deles o estressado é tido como eficiente um estado de ansiedade muito aguçado é o estresse que pode causar mais uma série de prejuízos agregar mais uma série de prejuízos à ansiedade você não imagina por exemplo que você passe um mês dois meses esperando uma agenda para conversar com um diretor de uma empresa importante e chegando lá você encontra a mesa dele absolutamente limpa simplesmente uma folha em branco e uma caneta e a atenção toda para você sem atender telefone sem falar com ninguém aqueles dez minutos são seus se você encontrar isso talvez esse choque a expectativa que nós levamos é de que um homem muito eficiente deve estar com papéis caindo pela mesa o telefone tocando o tempo todo a secretária todo o tempo interrompendo por quê? nós entendemos que eficiência é sinônimo de estresse que é uma loucura o homem estressado trabalha em péssimas condições emocionais e ainda gera esse estresse nas pessoas à sua volta seja a equipe de um homem estressado normalmente uma equipe ineficiente ele gera péssimas condições de eficiência para ele e para todo mundo que está à sua volta mas nós assimilamos essa ideia uma pessoa que está calma tranquila dando atenção a uma única coisa é um folgado está sem ter o que fazer uma das muitas alienações e inversões que o nosso tempo histórico gerou que era a coisa no seu lugar e no seu tempo e no seu lugar cada coisa reina soberana isso é um eficiente ele dá o melhor de si para cada coisa que ele se propôs a fazer cada uma reina soberana naquele território que ele limitou para ela então é um elemento que também fabrica ansiedade os eficientes são estressados não são eu nunca conheci nenhum estressado eficiente eu não acredito que alguém tenha conhecido relação com erros e fracasso também é uma coisa complicada dentro da ansiedade que é o despreparo para lidar com o fracasso uma ânsia por um êxito como se isso fosse o qualificador da sua vida ou seja o grande qualificador da viagem de Ulisses é chegar à Ítaca nada que ele fez no meio do caminho tem valor como nós já falamos essa ansiedade pelo êxito e esse despreparo para lidar com o fracasso faz com que o homem perca a oportunidade de aprender com todos os elementos que acontecem no meio do caminho imagine você isso já aconteceu comigo eu preparo para dar uma palestra processo que temos em Nova Acrópole é um processo voluntário muitas vezes saímos para fazer uma escola lá longe começamos com uma salinha algumas cadeiras preparamos muito uma palestra e na hora não aparece ninguém vocês acham que eu já não passei por isso já passei muitas vezes na hora não aparece ninguém a sensação que dá é poxa que pena que eles perderam porque eu aprendi muito ou seja o que foi feito foi um grande ganho para mim pena que não pude compartilhar não pude passar adiante vai haver outras oportunidades ou seja a sensação de relação com erros com fracasso é catastrófica para aquele que coloca toda a sua satisfação no momento futuro e não no momento presente se não vier o fruto tudo aquilo que foi feito no meio do caminho se desvaloriza aquele que trabalha conscientemente independente dos frutos eu já ganhei pelo que fiz pelo que vivi pelo que sou pelo caminho que foi trilhado eu sou digno de Ítaca ainda que não haja mais Ítaca dizia Confúcio que o grande problema do homem não é não ser reconhecido é não saber se é digno de ser reconhecido ou seja não ser reconhecido nem diante da sua própria consciência outra coisa que é interessante como um exemplo prático que tenho vivido bastante ao longo dos anos muitas vezes dei o curso de oratória oratória é muito bom para lidar com ansiedade gente é maravilhoso é impressionante a pessoa às vezes tem um trabalho bem preparado lógico que o preparo ajuda muito mas às vezes tem as técnicas tem tudo mas na hora não sabe lidar com aquele medo que surge nos bastidores da entrada em cena que não deixa de existir nunca grandes atores em final de carreira falam isso que ainda sentem medo antes de entrar eu já dou palestra há muitos anos ainda tem esse medo mas ficar paralisado pelo medo no fundo é aquilo que falamos antes não saber lidar com fracasso uma expectativa de sucesso que faz com que você fracasse porque limita a sua lucidez eu recordo um fato que já contei muitas vezes acho muito interessante quando aprendi a dirigir isso foi uma situação curiosa porque eu dirigia muito mal não sei como eu consegui passar naquela prova porque eu dirigia muito mal então um belo dia eu estava lutando com aquela dificuldade de sair de casa dirigindo porque eu não queria dirigir de jeito nenhum eu parei e pensei eu tenho medo de que que andando a velocidade que eu ando acidente só se for atropelamento de tartaruga é muito difícil que aconteça alguma coisa muito catastrófica então o que é realmente que eu tenho medo aí eu descobri que eu tinha medo das pessoas acharem que eu dirigia mal tinha medo da opinião das pessoas ah isso foi uma descoberta maravilhosa eu simplesmente cheguei no espelho e disse eu sou uma barbeira qualquer pessoa pensar isso está pensando a pura expressão da verdade e nada a superior à verdade então se alguém pensar que eu sou barbeira está falando a verdade já pensaram o mundo inteiro já pensou então agora deixa eu começar a fazer as coisas da melhor maneira que eu posso a mente normalmente nos chantageia com a ameaça da perda e se pensar em isso e se acontecer tal coisa já aconteceu eu aceito a perda eu aceito o fracasso agora vamos ver o que dá pra fazer da melhor maneira possível você percebe que você desarma o esquema da ansiedade e se bom vou continuar vivendo e vou tentar outra e outra e outra e outra vez ah tá bom então tá vai agora o não suportarmos essa ideia do fracasso torna a ansiedade insuportável e realmente boicota qualquer possibilidade de sucesso então você vê uma pessoa com um trabalho maravilhoso muita coisa para dizer e que se bloqueia numa aula de oratório não é nem numa apresentação pública numa aula diante de meia dúzia de colégios tamanho o piso da ansiedade não suportar a ideia do fracasso isso uma outra coisa que é interessante é a relação entre angústia e medo e precisão e inteligência é interessante percebermos como já falamos antes que a ansiedade vem de ângere que é a mesma raiz da palavra angústia ela nos sufoca portanto ela limita muito a nossa possibilidade de atenção meticulosa cada detalhe do caminho nós somos filósofos em nova acrópole uma das coisas que a filosofia ensina é que todos os momentos tem elementos simbólicos que podem te ensinar alguma coisa para que você prossiga melhor o caminho cada momento tem chaves tem coisas para eu aprender nesse exato momento nessa biblioteca detalhes que estão inseridos no momento presente se mergulhar neles e aprendê-los eu vou para um momento futuro muito melhor preparada como nos contos de fada a cada dez passos o jovem herói encontra uma espada cravada numa pedra um velhinho pedindo água que lhe dá uma capa maravilhosa ou seja ele vai sendo armado pelo caminho até que chegue preparado diante do dragão então esse aguçar de atenção essa perícia essa observação dos detalhes é impossível para um ansioso ele fica disperso ele não tem possibilidade de percepção do micro dos detalhes das ferramentas que estão à sua disposição no meio do caminho e agressivo muitas vezes o inseguro é agressivo o ansioso é agressivo porque a sua expectativa por exemplo quem pratica artes marciais sabe disso uma pessoa ansiosa e que não sabe lidar com o próprio medo por medo de apanhar é o primeiro que bate geral os acidentes acontecem não são com os experientes e profissionais são com os inexperientes é tamanho o medo de apanhar que são os primeiros que batem e batem forte ou seja esse desequilíbrio insegurança a ansiedade desperta também a agressão a cultura atual trabalha com a ansiedade em várias frentes tem duas que eu considero importantes em primeiro lugar ela intimida se você considerar a programação do ser humano para lidar com adversidades tem um conjunto de coisas à sua volta os problemas domésticos os problemas do seu trabalho os problemas do trânsito de repente de uma hora para outra você abre o jornal do dia e tem os problemas do mundo inteiro então o fato de que a mente humana às vezes está tão inclinada à insegurança que o fato de que haja algo dramático acontecendo em qualquer lugar do mundo parece que está acontecendo agora aqui nesse momento e gera um nível de carga de dramaticidade à vida que muitas vezes a pessoa anda apavorada o tempo todo e não é que seja mal informar-se do que acontece no mundo mas o problema é o mundo é dual na mesma medida que acontecem catástrofes devem estar acontecendo coisas boas mas existe uma tendência um foco no catastrófico que desequilibra o emocional do homem que tende a olhar só para o aspecto negativo da vida então duvido que não haja nesse momento na mesma dimensão que há guerras conflitos atrocidades pessoas altruístas pessoas idealistas pessoas dedicadas a uma boa causa e é raríssimo que tenhamos notícia disso então esse foco mórbido que a sociedade tem que coloca essa quantidade de catástrofes diante do homem faz com que o homem se sinta intimidado e essa ansiedade por sobrevivência leva o seu instinto de sobrevivência a um nível desesperador é como se todas as catástrofes do mundo estivessem girando à sua volta há catástrofes e há também coisas luminosas há coisas negativas e há coisas boas há que ter atenção mas desespero não pânico não isso diminui a nossa possibilidade de superar as adversidades as situações adversas os problemas fazem parte da vida são eles que nos promovem a um outro patamar de consciência eles só vão sair da nossa vida quando tivermos aprendido o que eles vieram nos ensinar ou seja no seu tempo certo isso é natural olhe para qualquer ser vivo à sua volta todos eles lidam com problemas todos os dias isso é natural e faz parte da dinâmica da vida mas há um problema e há também a luz há também o aspecto do amor há também o aspecto da solidariedade da fraternidade há tanta treva quanto luz no mundo o mundo é dual e esse foco mórbido desequilibra demais e o outro elemento é o desejo de posse constante como se vocês imaginassem isso é um argumento bastante batido hoje em dia eu sei disso mas digamos 20% da humanidade não sei exatamente essa proporção tem acesso a computadores de ponta esses 20% compram esses computadores se eles fossem muito duráveis se fosse uma tecnologia que fosse para toda a vida essas empresas fariam o que depois que esses 20% comprassem? fechariam as portas? não elas têm que fazer com que essas pessoas tenham desejo de algo ainda melhor de algo ainda mais moderno ele tem que fazer com que toda aquela geração se torne obsoleta e gerar um desejo de algo mais moderno mais de ponta aquela história que a gente ouvia dos nossos avós que quando casavam compravam nossos pais às vezes compravam uma geladeira para toda a vida que a gente os filhos grandes ainda viam a mesma geladeira isso já não existe mais há uma correria pela posse daquilo que é mais moderno daquilo que é recente e tudo que fica tudo é descartado com uma velocidade muito grande isso é um outro fator de ansiedade porque nós nos sentimos com necessidade de acompanhar o ritmo da sociedade estarmos na ponta estarmos atualizados como se fosse um pejorativo terrível dizer eu não tenho tudo que está em última geração tudo que está no mercado eu estou desatualizado são pejorativo insuportável e também uma das fontes de ansiedade sei que são argumentos muito discutidos mas é importante que imaginemos todos esses fatores girando em torno da nossa cabeça tem que ganhar tal coisa tem que me esforçar para chegar lá e não para estar aqui tenho que ter tal coisa tenho que saber de todas essas coisas que estão acontecendo essa pressão essa pressão essa pressão esse intimidar esse angustiar esse limitar que faz com que o homem em determinado momento seja com uma carga psicológica muito superior do que ele pode e deve carregar e quase sem lucidez e isso logicamente muito facilmente sugestionável uma pessoa nesse nível de pânico é muito facilmente sugestionável e aí entraria todo um universo de considerações que não cabem muito aqui agora existe um outro argumento que também é bastante antigo que é daquele jovem que queria chegar do horizonte e que em determinado momento percebeu que a terra era redonda e que o horizonte se fosse seguindo em frente estava debaixo dos seus pés ou seja esse horizonte tão sonhado está aqui dentro de nós e nesse momento qual é o horizonte que temos que conquistar viver bem agora estar de corpo e alma naquilo que estamos fazendo estarmos presentes na nossa vida termos dias humanos a soma de dias humanos vai nos levar ao ideal humano a cumprir a nossa função na vida a sermos fator de soma para nós mesmos e para a humanidade como um todo sempre haverá problemas e aprendizado com os problemas quando não tiverem mais nada a nos ensinar irão embora e aí e aí e aí e aí e aí temos que treinar a musculatura da vontade aqueles que já assistiram uma palestra minha sobre vontade eu uso um exemplo que ele é muito interessante imagine um funil você entra num problema por diversas portas para sair você só sai por uma vontade determinação eu quero chegar lá não importa o que me trouxe até aqui importa que eu vou sair e vou chegar lá ansiedade esse desespero por já estar lá sem ter que cumprir todos os patamares do caminho todos os elementos que te permitem traçar o caminho com sucesso ela te faz ficar prisioneiro do problema prisioneiro da situação angustiante por toda a vida vontade exige imaginação criatividade lucidez trabalho ritmo identidade vontade exige um homem totalmente presente na sua vida e lançando mão do máximo dos seus recursos para proporcionar em direção ao futuro vontade não permite um homem que se desconectou do presente para viver numa fantasia futura e que não faz absolutamente nada cai numa inércia ou cai num desespero de ter medo para caminhar então treinar musculatura da vontade é uma coisa muito interessante também para combater a ansiedade vocês podem achar engraçado como assim musculatura é musculatura que nem você treina ginástica a vontade ela tem que ser exercitada aprender a não ter recompensas tão rápido agora não daqui a pouco daqui a pouco vou lá na geladeira pego tal coisa daqui a pouco tenho tal coisa daqui a pouco vejo o telefone o whatsapp daqui a pouco aprender a controlar essa ânsia pequena do dia a dia lutar para poder estender esse desespero essa angústia lutar para treinar uma musculatura de atenção de precisão de passo atrás de passo sem pressa e sem pausa isso é um treinamento temos que educar a nós mesmos temos que encontrar essa chave de construção de uma vontade sólida e inexorável sem pressa e sem pausa que se desenvolve à medida que se exercita nós somos um pouco como crianças perdemos o controle sobre nós mesmos a nossa ansiedade nos domina de uma maneira tal que quando pensamos já fomos já corremos por pânico por desespero atrás daquelas coisas que de alguma maneira nos acalmam então o desenvolvimento de uma disciplina para cada vez mais treinarmos a nossa vontade desenvolvermos uma musculatura da vontade também é essencial vontade é lúcida vontade trabalha junto com esperança mas não com expectativa vontade é criativa e é inteligente e nos propulsiona para o futuro vai pavimentando o nosso caminho para o futuro perceber como as coisas da natureza funcionam isso é uma outra coisa interessante também o ritmo natural o ritmo natural do sol sem ansiedade surge na hora que tem que surgir some na hora que tem que sumir o ritmo natural com que os astros giram em torno dele o ritmo natural com que as estações se passam as flores não são ansiosas elas abrem na hora que tem que abrir primavera no momento certo desabrocham cada coisa no seu lugar era o conceito de justiça de Platão cada coisa no seu tempo talvez seja o conceito mais eficaz para combater a ansiedade saber encontrar e manter o seu ritmo natural uma coisa que sempre gosto de falar a respeito de um conceito filosófico sobre a disciplina disciplina é fazer aquilo que é necessário para manter a tua consciência elevada um belo dia eu estava indo para o meu trabalho e percebi que quando eu andava numa certa velocidade eu conseguia ver a paisagem conseguia prestar atenção no canto dos pássaros conseguia respirar o ar da manhã a viagem era super agradável quando eu andava naquela velocidade ah, mas se eu andar nessa velocidade vou chegar atrasado saio mais cedo mas essa velocidade para mim é uma questão de qualidade de vida vou fazer o que é necessário para me ajustar às circunstâncias preciso de mais tempo saio mais cedo mas vou fazer aquilo que é necessário para manter a minha consciência elevada aceitar o ritmo natural da vida não estamos apostando corrida com ninguém nem conosco mesmo temos que garantir um ritmo sem pressa e sem pausa inexorável em relação ao nosso destino nós conhecemos muito bem essa história da correria desenfreada que o corredor morre diante da linha de chegada é aquele que tem um ritmo constante um bom ritmo e se mantém nele até o final então achar o nosso ritmo porque toda a natureza tem ritmo você está vivo porque o seu coração tem ritmo se ele acelerar demais você sabe que pode ser fatal então cada coisa no seu lugar cada coisa no seu tempo fazer o necessário para manter a consciência elevada isso é um elemento poderoso também para combater a ansiedade se eu vou pelo caminho observando a manhã seja uma manhã de inverno ou de primavera observando os pássaros começo a reconhecer os seus cantos observando as pessoas que passam pela manhã enfim tudo um conjunto de coisas belas que a gente encontra pelo meio do caminho é muito difícil que eu chegue a algum lugar angustiado essas minhas passagens pela manhã rumo ao meu trabalho já me renderam poesias e crônicas aos montes de detalhes simples singelos que me fizeram ver um pouco da magia da vida ou seja quando você presta atenção às mensagens da vida faz o necessário para que o seu ritmo não seja ferido começa a combater a ansiedade começa a estar de corpo e alma no momento presente talvez vocês saibam que em 2007 foi feito uma espécie de um teste pelo jornal Washington Post onde eles colocaram no metrô tocando seu violino o maior violinista do mundo ou um dos maiores do mundo Joshua Bell ainda hoje é dificílimo conseguir um convite para um concerto de Joshua Bell ele tinha acabado de fazer um concerto com ingressos caríssimos e um teatro lotado na mesma cidade eles colocaram ele tocando no metrô pela manhã tocou três melodias disfarçado com um bonezinho com uma roupa simples tocando num estrade de vários do século XVIII um dos violinos mais caros do mundo ele tocando o seu violino com perfeição e parece que sete pessoas pararam para ouvir uma delas teve a impressão de reconhecê-lo os outros nem olharam para o rosto dele imagina o que é o metrô de uma grande cidade norte-americana para amanhã um movimento de pessoas sete pessoas pararam para ouvir Joshua Bell tocando violino quantas vezes a gente deve ter passado por coisas tão belas quanto essa e no nosso estresse na nossa ansiedade não vemos isso eu não sei qual foi a finalidade do Washington Post nesse teste mas com certeza é um bom teste de ansiedade e do que ela nos priva do que ela nos rouba porque como diz Constantinos Cavafes o meio do caminho tem coisas tão belas ou mais do que Ítaca Ítaca não é para ser objeto de desejo é para você chegar lá com os braços repletos de frutos no meio do caminho pode ter Joshua Bell tocando o seu violino estrade vários e nós passamos batidos pela ansiedade para ir aonde que riqueza maior podemos encontrar e aqueles que andam ansiosíssimos correndo de carro para ir aonde o que há de tão precioso lá estamos perdendo coisas preciosas no meio do caminho como aquele cachorrinho que corre atrás da roda do carro e quando o carro para não sabe o que fazer com ela então esse desprezo pelos detalhes da vida essa insensibilidade à beleza à dor do outro a todo o drama da existência que se passa com beleza com dor com tragédia com comédia toda a vida à nossa volta vamos passando batido ignorando Joshua Bell no metrô a consciência sempre presente é uma coisa fantástica a ansiedade não admite isso a ansiedade te projeta em direção ao mundo futuro e você fica mecanizado realmente não vê nada à sua volta percebam que um dos elementos que fazem com que o homem fique calmo seja ele um palestrante seja ele um artista é quando ele se sente muito bem preparado porque nós nos preparamos muito bem para a vida não mergulhamos dentro de nós uma vez que descobrimos que o horizonte está aqui e começamos a pensar a respeito das circunstâncias das pessoas desenvolver vida interior vida interior é a fonte da felicidade uma vida interior onde a gente se prepare para entender as pessoas despersonalize os problemas não ache que eles estão acontecendo para me contrariar entenda o drama humano entenda as limitações do mundo à nossa volta vá para ele preparado mais para dar do que para querer receber vá ligado às necessidades e oportunidades de generosidade que encontra à sua volta prepare-se para a vida ou seja desenvolver a sua medida de sabedoria também é um fator fantástico para combater a ansiedade ou seja aquele que se prepara para a vida por exemplo quando eu digo quero ser generoso hoje eu não vou ficar ansioso para nada eu vou ficar atento a cada momento para oportunidades de exercer a minha generosidade vou ser fraterno hoje não estou pensando em nada estou pensando nesse momento cadê a oportunidade para eu ser fraterno e vai encontrando vai distribuindo como dizia Sri Ram vai deixando o seu coração por todos os lados e um caminho onde a humanidade vai deixando o seu coração por onde passa que tipo de caminho seria esse que tipo de mundo seria esse onde o momento presente tem que ser brindado com aquilo que temos de melhor ou seja preparar-se para a vida buscar sabedoria também é um poderoso antídoto para a ansiedade aceitação e curiosidade em relação às propostas da vida não achar que vimos tudo não achar que temos alguma coisa banal o Bar do Todol que é uma tradição tibetana da qual eu gosto muito que é o livro tibetano dos mortos ele diz que a vida é inteiramente pedagógica e que se houvesse um momento da tua vida que não tivesse nada para te ensinar ele já teria sido tirado da tua vida quando nós nos negamos a aprender é como se dissessemos quero morrer uma vida que já não tem mais possibilidade de aprendizado ela não tem mais por que perdurar a natureza simplesmente executa conforme o gosto do freguês quando nos negamos a crescer e a aprender já não há mais por que para a vida então todos os momentos são pedagógicos por que não estarmos presentes a todas essas aulas por que não vivermos com intensidade todos os momentos a ansiedade nos rouba isso nos faz alunos ausentes dispersos com baixíssima capacidade de aprendizado exatamente pela ansiedade de sermos bons nos tornamos medíocres ou seja ao invés de correr atrás participar integrar-se saborear cada momento da vida sair de casa para saborear a vida com atenção e ânimo de aprendizado esperança como forma de dar mais uma chance à vida assim como ela nos dá sempre novas chances então esperança não expectativa nasceu um novo dia o que ele vai me ensinar percebam que cada vez que amanhece o dia teve algum poeta que falava sobre isso não me recordo agora que ele dizia que o amanhecer de novo de cada novo dia é como se a vida estivesse dizendo eu confio em você e te dou uma nova chance porque você não dá uma nova chance para ela também esperança é dar uma nova chance à vida cada dia que amanhece ou seja essa expectativa fresca de uma criança que vai para o parquinho não é o mesmo parquinho cada dia tem aventuras tem coisas maravilhosas para ver a vida vai se renovando e nós deveríamos ir nos renovando junto com ela perceba perceba que se você imaginar a vida como um todo baseando-se em certas tradições orientais antigas por exemplo acreditava-se que a vida é uma espiral infinita não termina nunca se você chegar a um certo patamar surge um outro horizonte diante de você ela é uma espiral infinita então chegar aonde todos os pontos tem igual importância ou seja a criança que aprende a andar ou manejar um lápis é uma conquista tão grandiosa quanto o adulto que conclui seu curso de graduação ou o profissional que atinge um reconhecimento público são conquistas de igual importância qualquer ponto do caminho pode ser maravilhoso pode ser grandioso não existe um ponto final e nós percebemos isso a vida como uma espiral infinita não tem ponto final então você está ansioso pelo quê? por nada pelo vazio o único lugar que você vai chegar é aqui mesmo chegar aqui com a sua consciência com a plenitude das suas potências de criatividade de imaginação de fraternidade de generosidade aqui nesse momento aqui é o ponto de chegar se não for aqui não vai ser em lugar nenhum porque não tem ponto de chegar essa percepção também é muito interessante porque mata o principal fator de ansiedade chegar lá não tem lá só tem aqui então é um elemento que dá uma boa reflexão para os ansiosos enfim ansiedade vem do latim angere apertar sufocar por que ao invés de apertar não expandimos ao expandir ao integrar nós matamos o principal fator da ansiedade ela nos restringe ela nos sufoca respira fundo saboreia o ar saboreia os sons saboreia a vida como um tudo parece um pouco sinestésico isso mas é esse saborear todas as impressões que o momento te traz extrair o sumo de sabedoria que cada momento veio te entregar acreditar na vida confiar isso também é uma coisa interessante que daria uma palestra que pretendo fazer um dia sobre a confiança uma confiança plena naquilo que os orientais chamavam de Dharma ou seja que haja uma lei na vida um sentido uma conexão entre os fatos da vida e que eu tenho que ir como uma criança descobrindo o que haverá no próximo pacote não existe caos existe cosmos se eu acredito nisso como dizem os indianos eu durmo nos braços do pai durmo nos braços do Dharma eu confio que a vida tem muito ainda por me oferecer e que por muito que seja difícil abrir a tampa da caixa eu encontraria lá dentro alguma coisa válida mas nunca será a última caixa nunca será a última tampa difícil e nunca será a última recompensa o caminho é infinito e como uma criança fresca diante dos mistérios que a vida tem a nos oferecer mas confiante de que eles têm um sentido e nos levam na direção desse sentido repousar nos braços do pai nos braços do Dharma e é isso eu gostaria que vocês refletissem a respeito das ideias são ideias poucas pequenas simples que se focam numa ideia principal quais são os objetivos quais são os argumentos que sustentam a ansiedade você perceba que eles são falsos estamos correndo atrás de nada não há nada para se alcançar com tanta pressa que nos justifica perder o momento presente muitas vezes nós paramos para olhar fotografias antigas eu fazia isso recentemente eu percebia que quando tirei aquela foto na adolescência na infância eu achei que foto horrível e agora aos 54 anos eu olho para ela e digo que momento lindo porque eu não curti isso porque eu achei isso feio porque eu achei que estava feia nessa foto que momento bonito porque eu não saboreei do jeito que merecia não há nada nenhum momento da vida que seja desprezível para correr atrás de uma ficção que nos angustia e nos rouba o momento presente reflitam sobre isso lembrem nós não vivemos daquilo que comemos mas daquilo que assimilamos portanto que todo novo aprendizado seja um convite para que algo dele seja assimilado à nossa vida obrigada e aí e aí tchau